E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu queria conversar com vocês sobre gastrite, que é uma coisa extremamente comum que acontece com todos nós, desde a faixa etária pequenininho até as pessoas mais idosas, todo mundo tem muitos sintomas de gastrite, que eu vou conversar e explicar certinho para vocês, vou explicar o porquê isso ocorre, vou explicar a prevenção disso e vou explicar o tratamento para quem tem esse mal, ok? Antes de mais nada, como sempre, queria agradecer o apoio de vocês e pedir, se vocês gostarem do vídeo, dar um joinha, se inscrever no canal e apertar o sininho para receber as notificações e, se possível, gostarem do vídeo, sempre compartilhar informações, é muito importante a gente compartilhar informações para que todo mundo receba as coisas boas, informações boas para poder mudar de vida e tentar melhorar a saúde e a qualidade de vida, ok? Vamos lá então, vamos falar um pouquinho então sobre gastrite. Gastrite é uma inflamação no estômago que ocorre por vários motivos, nós vamos falar de três motivos principais, nós vamos falar primeiro da parte do estresse, do nervosismo, da pressão, depois nós vamos falar sobre o que a gente ingere que causa a doença, a gastrite, depois nós vamos falar um pouquinho sobre os alimentos que causam essa inflamação no estômago, tá ok? Assim, o principal sintoma de quem tem gastrite é dor de estômago, em queimação, às vezes encólica, forte intensidade, às vezes a pessoa come um alimento no almoço, às vezes a pessoa sente o alimento horas depois, parece que não fez digestão, parece que a pessoa sente o gosto, arrota o alimento, faz quatro, cinco horas que a pessoa comeu e a pessoa ainda sente o gosto do alimento vindo do estômago, isso é um sinal de má digestão, isso ocorre muito em quem tem gastrite. Algumas outras pessoas têm ânsia, náusea, chega até a vomitar, às vezes precisa de tanta dor, precisa até ir em pronto-socorro, tomar injeção na veia. Na verdade, essas dores de estômago, elas ocorrem, a maioria das vezes, por sistema nervoso, as pessoas ficam muito, nos dias atuais, a pressão dos dias atuais, a pessoa fica muito estressada, a pessoa fica angustiada, a pessoa que tem problemas com pais que estão doentes, problemas conjugais, problemas com filhos, uma pessoa que morreu, alguns dias depois, alguns meses depois, a pessoa começa a ter dor de estômago e não sabe o que é, procura a gente, a gente vai, investiga, às vezes faz endoscopia, às vezes é uma gastrite leve, que nem justifica a dor tão forte da pessoa, que a pessoa está tendo, mas é por quê? Por causa do emocional, então o emocional tem muito a ver com o quadro de dor de estômago, muito a ver, né, inclusive crianças atualmente, é tão cada vez mais comum, crianças, a ter dor de estômago, coisa que não ocorria antigamente, por quê? Por causa da pressão de escola, hoje em dia a gente quer que os nossos filhos sejam super alunos para passar em faculdade, a gente quer preparar, quer dar uma pressão neles muito grande, porque a sociedade nos impõe algumas coisas que a gente acredita e joga a pressão em cima das crianças, né, então as crianças têm muita pressão, muita gente que estuda sobre pressão, estão apresentando muitos quadros de dor epigástrica, dor no estômago mesmo, estão sofrendo, crianças jogando videogames que querem passar de fase e também ficam estressadas, muitas desenvolvem dor de estômago, então são pequenas coisas que a gente deve corrigir, repensar no nosso dia a dia para melhorar as nossas condições e os nossos filhos também pensando na parte psicológica, né, por isso que é importante praticar um esporte, fazer alguma atividade física para como se fosse um para-raio para você eliminar as energias ruins que acontecem no nosso dia a dia, né. Em relação à alimentação, uma coisa muito importante, tá, que causa muita dor de estômago é remédios, medicamentos, muitas pessoas tomam 10, 15 medicamentos por dia e tem muita dor de estômago, então você vai ver lá pessoas que têm dores reumáticas, estão tomando um monte de anti-inflamatório, corticoide, remédio para dor, aí mistura com remédio para colesterol, para triglicérides alto, para pressão, para diabetes, então faz uma mistureba de medicamento que cai no estômago e prejudica, principalmente os anti-inflamatórios que existem no mercado, todos os anti-inflamatórios prejudicam o estômago, sem exceção. O alcoolismo é uma outra coisa que prejudica muito o estômago da pessoa, a pessoa que bebe com alta frequência, em grande quantidade, às vezes a pessoa me procura, Juliano, estou com muita dor de estômago, tenho um histórico de beber muito, a pessoa não entende que tem que tratar a causa, parar de beber e a pessoa quer um remédio, ah, quer um remédio, mas quer continuar bebendo, então esse é o pensamento errado, a gente tem que tentar sempre entender o porquê que você está desenvolvendo, porquê que a gente está desenvolvendo a dor, qualquer doença que seja, a gente tem que tentar tratar a raiz do problema. E um problema extremamente comum, tá, que acontece é a hipocloridria, falta de acidez no estômago, tá, que já começa a partir dos 35 anos de idade. Então as pessoas com dor de estômago, a partir dos 35 anos de idade, você já tem que pensar na falta de enzimas digestivas e na falta de ácido mesmo, para digerir o que a gente come, principalmente as proteínas animais. Então você come uma carne, um bife, por exemplo, você depende da acidez para dissolver esse bife que você comeu, para esse bife virar aminoácidos para ser absorvido pelo intestino. Se você não tem essa acidez no seu estômago adequada, esse bife vai ser como se fosse um tijolo no seu estômago, cair no seu estômago, que vai ficar ali horas causando, só causando dor, tá, seu estômago tenta contrair esse bife para ver se consegue quebrar ele, não consegue quebrar, o pH do estômago não abaixa, porque não tem ácido e a saída do estômago, que é um pontinho minúsculo, ele não abre, porque esse estômago só abre para sair o alimento quando o pH está baixo, quando tem acidez. Então fica essa carne, apodrece no estômago da pessoa, causa dor, causa refluxo, causa regurgitação, má digestão e causa todos esses problemas que a pessoa não entende o que é e infelizmente tomam esses zóis da vida, omeprazol, pantoprazol, anisoprazol, todos esses remédios que vão abaixar cada vez mais a acidez, é piorar o quadro de digestão da pessoa, tá, e não vai resolver o problema dela, apenas vai anestesiar o estômago da pessoa e o esopo muitas vezes da pessoa que tem refluxo associado e não vai resolver, vai resolver os sintomas, mas não a causa do problema. Por isso é importante nesse tipo de paciente tomar cloridrato de betaina, lipase, amilase, bromelina, proteases, papaina, tudo esses digestivos e o cloridrato de betaina que é o ácido para que possa ocorrer a digestão adequadamente e resolver definitivamente o problema da pessoa. A pessoa vai ter que tomar isso por longos períodos, talvez a vida toda, mas não importa, a pessoa vai aproveitar o que come. Abaixo dos 35 anos de idade, em crianças e mais jovens, normalmente é por excesso de acidez. O que a gente pode fazer é tentar amenizar, equilibrar essa acidez. Você pode usar aloe vera, você pode usar sucralfato, que é uma coisa bem, um produto bem legal, que protege a camada do estômago e você pode usar até um domperidona, que é um que aumenta a motricidade, o esvaziamento gástrico. Agora pessoal, qual é a principal causa? Erro alimentar. A gente não come alimento, a gente come produtos alimentícios. Então a gente tem que mudar a nossa filosofia em relação ao que a gente coloca dentro da gente. Então tem algumas coisas, eu sei que é controverso, muita gente é contra esse raciocínio, mas isso funciona porque eu trabalho com isso todos os dias, eu oriento meus pacientes e meus pacientes vêm e me dão esse feedback positivo, dizendo da melhora que ocorre. Diminuir ou abolir o trigo, tudo que tem é glúten. Faça o teste um mês, tire o trigo da vida de vocês, tire o glúten da vida de vocês e vocês vão ver o que vai acontecer com o seu estômago, com a sua digestão. Leite de vaca, tira o leite de vaca da vida de vocês, vocês vão ver que vai melhorar muito. Não é a lactose pessoal, tem um vídeo que eu fiz sobre leite A2A2, que vocês podiam dar uma olhada e eu explico certinho que não é a lactose, é a proteína do leite, a grande causadora dos malefícios que acontecem para a nossa saúde. Nesse vídeo eu falo sobre o leite A2A2 e explico para vocês que esse leite A2A2 ainda não é fácil no mercado para arrumar em relação a vaca, leite de vaca, mas o leite A2A2 você encontra em búfalo, em cabra, é preferível a gente consumir o leite de búfalo e de cabra ao leite de vaca. Então isso é uma coisa importante. Tenta, faz essas pequenas mudanças, troca o sal da sua vida, melhora, usa um sal integral, tem vários tipos de sal sal integral, sal marinho, sal rosa do Himalaia, sal grosso, não importa, mas não usa o sal refinado, tira a soja da vida de vocês, tá? E ao comer proteína animal, não esquecer ovo, carne, qualquer tipo de carne, acabou de comer, vai lá e toma a sua enzima digestiva, você que está acima de 35 anos de idade, você vai ver que vai melhorar muito a sua digestão, vai melhorar muito a sua qualidade de vida. Pessoal, sempre é importante fazer uma endoscopia digestiva alta para ver se esse sintoma que a gente está sentindo é realmente uma gastrite, uma úlcera, uma gastrite erosiva. Por quê? Porque muitas vezes não é. Às vezes você pode estar com uma doença ruim, você pode estar com câncer, você pode estar com uma úlcera muito grande, muito feia no seu estômago, que requer outro tipo de tratamento. E às vezes até a gente acha, tem certeza, com quase certeza ali, você aposta tudo que seja uma gastrite e uma úlcera e às vezes é pedra na vesícula. Então é importante também fazer um ultrassom para ver se está tudo ok com a sua vesícula, com o seu fígado, você aproveita e vê o todo, estuda a pessoa como um todo. A maioria das vezes é relacionada com o estresse, relacionada com a dificuldade de digerir problemas que a gente tem. É difícil no nosso dia a dia a gente digerir tantos problemas, tantos estresses, tanta complicação do nosso dia a dia. E às vezes isso melhora com uma teanina, que é 100 miligramas duas vezes por dia de teanina, vai te deixar mais tranquilo. Uma taurina, 500 miligramas duas vezes por dia, um fitoterápico vai deixar você mais tranquilo e pode resolver às vezes uma dor de estômago, que é relacionado com às vezes a parte de estresse, a parte de angústia que a gente tem no nosso dia a dia. Pessoal, eu estendi um pouquinho hoje no vídeo, porque esse tema é um tema muito interessante, muito abrangente e eu queria pedir novamente para vocês, se vocês gostaram do vídeo, curtirem, darem um joinha no vídeo e compartilharem. Grande abraço para vocês, semana que vem estamos juntos novamente. Abração, tchau, tchau. Abração, tchau, tchau. Abração, tchau.